NICE SABOD! NICE SABOD! NICE SABOD! NICE SABOD! NICE SABOD! Porquês! Penalty! NICE SABOD! NAVAS NAVAS! NICE SABOD! Ai puta! NICE SABOD! NICE SABOD! NICE SABOD! 消od niipatanda, horregulando NICE SABOD! IAPOD! IAPOD! NICE! NICE SABOD! Meipatanda! NICE SABOD! Não, não, não! Ule! Nice, come on! Nice! Nice, D! Atua pula! Fla, fla. 14, to shoot. Oi! Nice, D, nice, D! Last 20, SQ, 3, 2, 1. Nice! Put down! Boom! Olai ball, olai ball!